Você já parou para pensar como é que as pessoas com deficiência visual conseguem ver as coisas entre aspas no escuro? As pessoas que visitam a exposição aqui em São Paulo podem experimentar por alguns minutos como é a sensação de não enxergar nada. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E eu sou a Camila Domingues, professora especializada em educação inclusiva para pessoas com deficiência visual. Esse é o canal Inglunete, o espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. E o tema de hoje é inclusão e acessibilidade. No último final de semana nós fomos conhecer a exposição Diálogo no Escuro, que está pela segunda vez aqui na cidade de São Paulo. A atividade, que dura mais ou menos 45 minutos, tem o objetivo de oferecer uma vivência sobre como uma pessoa com deficiência visual pode realizar as mais diversas atividades. A exposição está sendo realizada na Unibis Cultural, que fica ali do ladinho do metrô Sumaré, e funciona de quinta a domingo, das 12h às 19h. E quem conta um pouquinho mais para a gente é o André, um dos monitores do evento. André, qual foi a motivação para criar o evento Diálogo no Escuro? Então, Camila, o evento Diálogo no Escuro, a exposição, nasceu no final dos anos 80, na Alemanha. Foi criada pelo filósofo alemão Andreas Heineck. Após ele ser incumbido de ter uma experiência com um estagiário cego. A primeira impressão dele foi de pena, depois foi de preocupação de como lidar com essa situação. E no primeiro contato com essa pessoa cega, ele já se surpreendeu com a sua autonomia e sua independência. E ao final desse aprendizado, desse período de teste, ele percebeu que ele mais aprendeu do que ensinou. Então, Andreas Heineck saiu com essa impressão de que tinha que passar para todos essa experiência que ele teve. E aí sim, nasceu em 1988 em Hamburgo, na Alemanha, a exposição Diálogo no Escuro. A Kalina Projetos trouxe para o Brasil em 2014, 2015, após a visita da filha deles em Israel. Ela viu a exposição em Israel e trouxe a ideia para eles e aí eles decidiram montar a exposição aqui em São Paulo. Que bacana! E essa é a primeira vez que temos o evento aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo não. Passou pela primeira vez em 2015, 2016, porém já teve anos antes também em Campinas. Não pela Kalina, mas em Campinas já aconteceu. Agora, na cidade de São Paulo, com a realização da Kalina Projetos, é a segunda vez. Na sua opinião, qual é o principal aprendizado para quem participa dessa experiência? Muito legal. O Diálogo no Escuro não é uma simulação de cegueira. O Diálogo no Escuro é uma plataforma para proporcionar empatia, conexão, respeito e fazer com que as pessoas que venham, a maioria delas, a grande maioria delas, pessoas videntes, que são as pessoas que enxergam, que elas saiam refletindo. Por quê? Porque nós temos muitas barreiras arquitetônicas e estruturais na cidade. Então, as pessoas vindo, tendo essa experiência, estimulando os outros sentidos, elas conseguem perceber de que somos capazes, de que é perfeitamente possível a gente passar por vários ambientes, seja de trabalho, seja no campo de divertimento, entretenimento. E com isso a gente quebra barreiras atitudinais, que são as mais importantes, para que a gente alcance um objetivo de um mundo inclusivo, mais inclusivo para todos. André, é a primeira vez que você participa como guia de um evento como esse? Não. Eu fui um dos guias em 2015, 2016, quando a exposição esteve aqui mesmo, na Unips Cultural, e estou de volta com muita alegria para mais uma temporada, se tudo der certo, muito longa. Muito bom. É, da outra vez que teve essa exposição aqui em São Paulo, ela foi estendida. Você acha que tem planos aí de estender? Exato. Ela veio em 2015 para ficar por seis meses, depois foi prorrogada por mais seis meses, e por mais seis meses, por mais oito meses. Que legal. Agora a ideia é que se fique mais tempo. Muito bom. O que você destacaria, assim, de mais importante sobre a reação das pessoas, quando começam a entrar ali na exposição? Olha, Léo, muitas pessoas vêm com verdadeiras fobias mesmo, até paúras, eu digo mesmo assim, porque é impactante. Por quê? Porque ali elas saem de sua zona de conforto, né? Porque a comunicação e o mundo é muito visual para elas, né? E aqui é totalmente perdido isso, né? Então a gente recebe as pessoas muitas vezes com muito medo, muito medo, muitas também com muita curiosidade, mas eu posso dizer que 70% das pessoas, mais ou menos, elas chegam apreensivas, ansiosas e com medo. Isso é o que mais destaca, assim, o mais importante. Porém, com três minutos aí dentro, isso se acaba totalmente, né? Porque os outros sentidos, eles são estimulados e a pessoa até esquece que está no escuro. Muito legal. E quantas pessoas por vez, assim, você consegue guiar? A gente recebe grupos a cada 20 minutos e os grupos são de até oito pessoas. E qual é a duração da atividade aqui? Para a pessoa se programar, né? Sim. Percurso de aproximadamente 45 minutos, né? E às vezes um pouco mais, às vezes até um pouco menos, porque a gente tem uma parte final que é de interação. E às vezes, né, infelizmente a gente recebe pessoas que não interagem muito. Ou porque não querem, às vezes porque estão muito emocionados mesmo, mas geralmente de 45 minutos. O que você acha que muda na vida da pessoa depois de passar por uma experiência como essa? Ah, Léo, as pessoas saem daqui refletindo mais, né? Que esse é o nosso objetivo, é que as pessoas saiam daqui refletindo. E a gente encontra depoimentos de pessoas até que voltam para fazer o percurso novamente. É que depois da primeira visita, ela começou a nos perceber mais nas ruas. É o que não era feito antes, né? Passavam por nós como se não nos vissem, né? Parecia que a cegueira não estava conosco, né? Então, após a visita, isso muda totalmente e a gente acaba sendo mais visto por eles aí fora, né? É o que eu digo, é a mudança atitudinal. Maravilhoso. E alguém já desistiu? Na hora que está entrando ali, começa aquele escuro, o pessoal desiste, vai lá e simplesmente desiste, não, não vou mais e pronto. Então, mais do que a causa, às vezes, né? Relacionada à deficiência visual, a gente recebe pessoas que têm fobia do escuro, né? Então, elas vêm para tentar, de repente, quebrar esse medo, quebrar esse preconceito. Já aconteceu, uma ou duas vezes, contando com a exposição de 2015, 2016, uma ou duas vezes de pessoas, de repente, entrar e por conta dessa fobia do escuro, não conseguir a gente acabar tendo que sair. Mas todos os dias aqui são muito capacitados para isso, né? Foram muito bem treinados, caso isso aconteça, a pessoa sai rapidamente sem nenhum transtorno maior, sem nenhum acidente, nem nada, né? Mas não por conta da questão da deficiência, mas pela fobia que a pessoa tem do escuro. A exposição é super segura, tá? Não tem nenhum problema. A gente acabou de passar por ela. É super seguro, muito gostoso de participar, né? As atividades são muito, muito legais. E acho que é a parte mais importante, né? Como é que faz para participar aqui da experiência? E que dias, né? Da semana? Como que funciona? Sim, a exposição está de quinta a domingo, aqui na Universo Cultural, Rua Oscar Freire, de 2500, ao lado da Estação Sumaré, em A2 Verde do Metrô. Estamos de quinta a domingo, das 12h às 18h40. E aí, né? Os ingressos no site simpla.com.br, ou podem buscar mais informações aqui na própria Unis, que é pertinho do metrô, facilmente a pessoa chega. Muito bem. Bom, para você que está assistindo esse vídeo aqui antes do dia 1º de setembro, que é quando começa a Reatec, se você vem para São Paulo para aproveitar a Reatec, é uma boa, é um bom leftover aí, né? É um bom espaço para você visitar e conhecer essa exposição, que fica aqui até o dia? Até 22 de dezembro, a princípio. Mas, claro, né? Vamos contar com a possibilidade aí que se estenda mais, contando com apoios, né? Apoiadores e patrocinadores, e isso vai dar certo. Vai estender. Vai estender. André, muito obrigado, tanto pelo ser nosso guia aqui, quanto pelas essas palavras aqui, que são muito legais, e o evento em si é muito bem. Está todo mundo de parabéns na organização. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Camila, obrigado a todos. Inclui NET, certo? Inclui NET. Inclui NET, desculpa, e venham, venham, participem dessa experiência que não vão se arrepender. Obrigado, né? Nada, imagina. A exposição é uma experiência altamente sensorial, e não é permitido entrar com equipamentos eletrônicos ou dispositivos luminosos, e você vai ter que deixar eles nesses armários aqui. E aí, você já conhecia a exposição Diálogo no Escuro? Já está se programando? Comprou o ingresso? Vem a semana que vem? Deixa aqui nos comentários pra gente. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho